Música Oi gente, eu estou aqui para desejar a todos vocês um feliz 2010 e que este ano seja um ano de bênçãos, de conquistas e realizações um beijo no coração de todos vocês Olá povo de Deus, nós somos o Ministério Saran da Terra Ferida e queremos desejar a vocês um 2010, que seja o ano da honra do Senhor na sua vida, no governo de Deus que você possa ter um ano abençoado em nome do Senhor Jesus Feliz 2010!